Fala gente, bem-vindo ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor e o nosso tema de hoje é Pensamentos, os sentimentos e a atitude da pessoa por você Canal Enigma do Oriente, seja bem-vindo hein pessoal Vamos lá, vou fazer três montinhos aqui pra você Onde você vai escolher dentre esses três montinhos O que melhor você sentir, né? Se adaptar aí Sei lá, a sua intenção que vai mandar agora Então, sem muitas delongas, vamos escolher as cartas aqui Três montinhos Lembrando a vocês que esse é o canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tá? Consultas particulares, o WhatsApp é o 2198-773-8386, tá bom gente? Venha fazer parte da nossa família Enigma Estamos crescendo, a galera tem gostado O feedback tá bem legal Você que é fã do canal Diz aí, a cidade que você mora Entendeu? O estado, a cidade Marca aí no comentário Compartilha com seus amigos, tá gente? Que é muito importante pro canal crescer E com isso eu trazer conteúdos pra você Agora eu vou fazer vários vídeos, tá? Com vários temas também Vai começar a partir de amanhã, tá bom? E lembrando a vocês que amanhã De segunda a sexta lá no Instagram Tem um live, tá gente? A live são sempre às 16 horas Uma live que já tá dando o que falar Onde tem muita gente que consegue Uma mensagem positiva E com isso Acaba É... Servindo pro seu dia a dia A mensagem, né gente? Que é muito importante isso Bom, três montinhos Fiz os três montinhos aqui Vou Botar a pedrinha em cima Pra você fazer a sua escolha Não faça escolha aleatória Gente, pensa bem Pra escolher Porque Leva a sério que vale a pena, tá bom? Montinho 3, pedrinha verde Montinho 2, pedrinha branca E o montinho 1, pedrinha marrom Tá? Faça a sua escolha Mentaliza bem, tá? Lembrando que fazemos E fazemos qualquer feitiço Qualquer trabalho de amor, tá? Somos especializados em trabalho de amor Na verdade, né? Esse é o canal Anígma do Oriente WhatsApp é o 21-98-773-83-86 Afastei as outras duas opções Primeira opção, pedrinha marrom Vamos ver na pedrinha marrom Se essa pessoa pensou em você no dia de hoje E como pensou, tá? Canal Anígma do Oriente Pensamentos, sentimentos e atitude Dessa pessoa com você no dia de hoje Pensamentos, sentimentos e atitude Bom, aqui na opção número 1, gente Essa pessoa pensou em você no dia de hoje Da seguinte maneira Essa pessoa É uma pessoa que Ela Movida pelo racional Essa pessoa gosta de provocar Entendeu? Essa pessoa gosta de fazer ciúme Essa pessoa gosta de mexer com você, tá? Por isso que ela sempre Utiliza muito do charme dela Pra tirar você do sério, tá? Então essa pessoa já faz de propósito É uma pessoa um pouco Imatura, tá? Eu vejo essa pessoa Apesar de tudo isso Essa pessoa tem muito desejo por você Tem muita paixão Essa pessoa Ela Ela Tem um sentimento muito forte por você, tá? Essa pessoa sonha com você Ela quer uma plenitude com você Mas ela usa muito da arte mãe Ela gosta de provocar o ciúme em você, tá bom? Mas eu vejo aí uma grande mudança Essa pessoa tem muito amor por você E eu vejo essa pessoa Promovendo alguma mudança Essa pessoa tá se libertando Desse vício que ela tem aí De mexer com você, tá? Eu vejo que essa pessoa Ela encerrou algum tipo de ciclo Pra começar um outro com você, tá bom? Essa pessoa quer um compromisso Com muita riqueza com você Qual o sentimento dessa pessoa No dia de hoje? No dia de hoje Eu vejo que essa pessoa Vai trabalhar pra ter uma estrutura Pra te oferecer uma estrutura No sentimento dela Ela entende Que ela tem que montar uma base Pra poder ter você E ela vai trabalhar muito duro Pra essa relação Pra iniciar uma relação com você Por quê? Ela não quer ser qualquer uma Ela quer ser a melhor pessoa Da sua vida Entendeu? Por isso que ela tá numa transformação Ela tá florescendo O sentimento dela Só tá aumentando, tá? É um sentimento Que faz ela sentir Vitórias Desejo Ela sabe que tá no caminho certo Você, pra ela É um triunfo É um troféu E ela vai lutar por esse troféu, tá? Essa pessoa Ela quer uma harmonia Entre vocês, tá? Essa pessoa sente saudade de você Ela quer ser feliz do seu lado E quer te dar notícias Como ela vai agir? Eu vejo essa pessoa Te surpreendendo Eu vejo essa pessoa Indo até você E se declarando Mesmo ela sendo fria Mesmo ela sendo meio seca Mas ela vai se declarar pra você Ela vai ser movida por um desejo Que ela não vai controlar E ela vai até você Ela vai se declarar Vai te propor alguma coisa, tá, gente? Aqui tá muito forte pro início Ou em início, tá? Porque eu vejo você muito alegre, tá? Bom, claro que se não combinar com a sua energia Faça uma consulta particular O WhatsApp pra consultas particulares É o 2198-773-8386 Lembrando a vocês Que de segunda a sexta Lá no Instagram Tem live, tá? Às 16 horas E todo sábado aqui no YouTube Às 16 horas Opção número 2 Pedrinha branca Vamos ver aqui Pedrinha branca Pra quem escolheu Opção número 2 Sentimentos, pensamentos E atitudes Dessa pessoa no dia de hoje Canal Enigma do Oriente, tá? Bom, vamos lá Aqui no montinho 2, tá, gente? Como essa pessoa Pensou em você no dia de hoje? Essa pessoa no dia de hoje Ela pensou em você Com muita dedicação, tá? Eu vejo essa pessoa Querendo um novo amor com você Querendo fazer amor com você Querendo que você seja O amor da vida dela Essa pessoa É uma pessoa muito protetora E dedicada, tá, gente? E essa pessoa Ela vai te surpreender Como eu falei já, tá? Essa pessoa Ela tem muito amor, tá? Essa pessoa quer um início Se for uma amizade Vai virar um relacionamento Se já for um relacionamento É um reinício, tá? Essa pessoa tá muito, muito Decidida A ter uma nova relação, tá? E ela quer celebrar Essa relação com você Ela tem muito amor Ela tem dúvidas ainda Como chegar até você Ela tá pensando Por isso que tá na linha de pensamento Mas eu vejo aqui Que vai ser uma celebração, tá bom? Essa pessoa vai celebrar com você Eu vejo essa pessoa Tendo que fazer escolhas Essa pessoa Ela tá com mais clareza, tá bom? Eu vejo essa pessoa Se movimentando Na linha de pensamento Porque ela quer muito Ela quer muito, tá? Iniciar alguma coisa com você Ela quer equilibrar as coisas Bom, na linha de sentimento Como essa pessoa pensou em você Essa pessoa Olha, presta atenção Eu vejo essa pessoa Possivelmente Querendo uma relação com você Muito forte Por quê? Eu vejo essa pessoa Com muita paixão E ela vai superar qualquer desafio Pra estar com você Essa pessoa Tá muito envolvida emocionalmente Com você Ela quer um relacionamento Sério com você, tá bom? Por que isso? Porque essa pessoa Entende que você É a concretização De um sonho Ela entende que você Vai dar uma estabilidade Pra ela Que ela nunca teve na vida E ela quer É... Claro que não é tão rápido, tá gente? Mas essa pessoa Ela quer uma chance De ser sua mulher Sua esposa Sua noiva Ou seu marido Seu esposo Ela quer um compromisso sério Mas não vai ser De um dia pro outro Esse relacionamento Ela vai chegar aos poucos Mas vai agir Eu vejo isso Essa pessoa Ela vai se comunicar Ela tá com um desejo Muito forte De se comunicar Ela não tá se aguentando Mais ficar longe de você, tá? Tá muito forte Como ela vai agir? Eu vejo ela com muita esperança Que esse amor dê certo, tá? Ela tem amor Tem tesão Tem desejo E vejo ela com muita saudade De você Se vocês já tiveram alguma coisa Essa pessoa lembra muito Das coisas que vocês tiveram Se vocês não tiveram ainda Essa pessoa tem esperança De ter momentos maravilhosos Com você Opção 3 A pedrinha verde, gente Vamos ver a nossa opção Número 3 A pedrinha verde Lembrando que se não combinar Com você Faça uma consulta particular WhatsApp é o 2198 773 8386 Lembrando, gente De segunda a sexta Tem live no Instagram Enigma do Oriente Qualquer rede social Basta escrever Enigma do Oriente Que você vai achar A gente Tá bom, gente? Bom Como essa pessoa aqui Da opção 3 Pensou em você No dia de hoje Essa pessoa está com arrependimento Tá chorando pelo leite derramado Tá chorando pelas oportunidades Que ela perdeu Provavelmente você Você queria alguma coisa com ela Ela foi enrolando Enrolando E hoje ela está com muito medo De te perder totalmente Tá? Essa pessoa Ela está com muito Ela deve estar até com início De depressão, gente Porque aqui está muito forte Um arrependimento terrível Que essa pessoa teve Ela não te deu valor Tá? Essa pessoa veio remando O barco da vida dela De forma errada Ela arrombou conflitos Muita barreira Muito desacordo E ela está muito arrependida Eu vejo essa pessoa Tentando fazer as pazes com você Na linha de pensamento Essa pessoa quer voltar A falar com você Tá? O que ela sente por você? Essa pessoa está afastada de você Mas tem amor Essa pessoa virou as costas Para você Por isso que ela se encontra Arrependida Tá bom? Mas eu vejo ela Querendo felicidades com você Ela quer um recomeço Ela quer o momento Da colheita Ela acha que agora é o caminho E a hora é essa Ela sabe que você está No caminho dela Tá bom? E ela vai se empenhar muito Tá? Para esse retorno Ou para esse início Tá? Essa pessoa Ela também Por muito tempo Ela fugiu de relacionamento Não sabia o que fazer Por isso Hoje Ela está com esse sofrimento aí Mas eu vejo ela mudando Essas coisas aí Gente Está muito positiva Como ela vai agir? Essa pessoa Ela tem amor por você Tem desejo Quer fazer Construir uma família com você Por isso que ela vai te procurar Movida pelo desejo Ela entende que você está No caminho de vida dela Ela entende que você pode Fazer ela crescer Pode fazer ela ter Uma estabilidade Pode aconselhar ela Que essa pessoa Não tem ninguém Para dar conselhos Entendeu? Essa pessoa não consegue Ter amigos certos Verdadeiros E você é uma pessoa Que além de ser o amor Dessa pessoa Você é uma pessoa Que sempre colocou ela Para cima Então ela pensa em tudo isso Tá? Por isso que eu vejo Essa pessoa se esforçando Bastante Para ir até você Entendeu? E acabando com esses Conflitos da vida dela Opção número 3 Gente Esse é o canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Compartilha esse vídeo E marca com seus amigos E eu sou o Igor E eu sou o Igor E eu sou o Igor E eu sou o Igor